Yoga para a Paz, Nadi Shuddhi. A palavra Nadi Shuddhi literalmente significa limpar os nadis. Quando dizemos nadis, não estamos falando dos 72 mil, porque esses 72 mil são apenas um ramo dos dois nadis básicos, o Pingala e o Ida. 36 mil se ramificam do Pingala, 36 mil se ramificam do Ida. Esta é a fisiologia energética de um ser humano. Quando dizemos nadis e shuddhi, estamos falando de purificar fundamentalmente o Pingala e o Ida, para que o sistema energético funcione em equilíbrio. Existe uma conexão entre sua respiração e sua estrutura mental. Trazer equilíbrio ao seu pensamento é um passo muito importante que você precisa dar, se quiser trazer equilíbrio à sua atividade, sua emoção e os resultados de sua vida. E o impacto que você causa na vida de outras pessoas, Nadi Shuddhi desempenha um papel importante. Como praticar nadis e shuddhi, ela irá demonstrar. Por favor, observe. Sente com as pernas cruzadas, com a coluna confortavelmente ereta. Olhos fechados. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo, com a palma voltada para cima. Use apenas a mão direita. Use o polegar e o dedo anelar. Dobre os dedos, médio e indicador. O anelar e o dedo mínimo são mantidos em linha reta, lado a lado, mantendo contato. Agora, bloqueie sua narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Após completar a inspiração, expire através da mesma narina. Da mesma forma, usando o dedo anelar, bloqueie sua narina esquerda e inspire pela narina direita. Em seguida, expire pela mesma narina. Novamente, bloqueie a direita e abra a esquerda. Inspire. E expire. Continue fazendo isso. Concentre-se em sua respiração. Então, quando você faz o nadishud, o mais importante é inspirar e expirar completamente, da forma mais lenta e gentil que for possível para você. Você não deve fazer nenhum som ao expirar ou inspirar. Então, para que isso aconteça, você só precisa se lembrar de um ponto básico para que o nadishud aconteça por si só. Você sempre mudará após cada expiração. Então, isso significa, qualquer que seja a narina que você inspira, será a mesma que você expira. Faça nadishud por, no mínimo, quatro minutos. Algumas correções para a prática. Não mantenha a mão esquerda na coxa. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo. Para esclarecer, na mão direita, você usa apenas o polegar e o dedo anelar. O anelar e o dedo mínimo permanecem retos e juntos mantendo contato. Dobre o dedo médio e o indicador. Se você não for capaz de mantê-los retos, faça o melhor que puder. Além disso, há uma tendência de manter a cabeça abaixada ou virada para um dos lados. Inconscientemente, seu rosto pode se inclinar para um lado ou para outro. Sua cabeça deve estar reta. Se você mantiver isso, seu sistema chegará a um equilíbrio muito rapidamente. Certifique-se de não estar pressionando com muita força a parte inferior da narina. Localize o osso septal na sua narina direita. Apenas um milímetro abaixo, se você colocar o polegar com uma pressão mínima, você pode bloquear a narina de forma eficaz, então nenhum ar poderá escapar. Certifique-se de que você não está respirando superficialmente, fazendo respiração natural ou prendendo a respiração. Faça uma completa inspiração e uma completa expiração. Vamos fazer Nadi Shuri juntos agora. Sente-se numa postura de pernas cruzadas, com a coluna confortavelmente ereta. Se você não conseguir se sentar no chão, você pode sentar em uma cadeira, cruzando as pernas na altura dos tornozelos. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo, com a palma voltada para cima. Use apenas a mão direita. Use o polegar e o dedo anelar. Dobre o dedo médio e indicador. O anelar e o dedo mínimo são mantidos em linha reta, lado a lado, mantendo contato. Feche os olhos. Agora, bloqueie sua narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Após completar a inspiração, expire através da mesma narina. Da mesma forma, usando o dedo anelar, bloqueie sua narina esquerda e inspire pela narina direita. Em seguida, expire pela mesma narina. Novamente, bloqueie a direita e abra a esquerda. Inspire e expire. Continue fazendo isso até pedirmos que você pare. Concentre-se na sua respiração. A respiração é uma completa inspiração e uma completa expiração. Faça da forma mais devagar e gentil que puder. Seja certo de que sua coluna está confortavelmente ereta. Certifique-se de que sua cabeça está reta. Continue focado na sua respiração. Continue focado na sua respiração. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se você a mantiver como o objetivo supremo de sua vida, você irá apenas descansar em paz?